Polícia Federal prende hacker brasileiro suspeito de invadir sistemas de instituições dos Estados Unidos, como o FBI. Brasileiro ganha concurso internacional com foto na chapada dos veadeiros. Micropigmentadora brasileira oferece reconstrução de areolas mamárias para vítimas de câncer de mama. Consulado do Brasil em Boston promove eventos sobre o mês de combate à violência doméstica. E em Miami, a artista brasileira oferece dia de imersão e aprendizado gratuito. O encontro promete reunir brasileiros e estrangeiros interessados no mesmo tema, arte e moda. Olá, muito boa noite. Boa noite. Em Boston, Massachusetts, o Consulado Geral do Brasil vai realizar um evento de conscientização sobre o câncer de mama. O evento também vai abordar e discutir questões ligadas à violência doméstica. Os detalhes com a repórter Giovanna Locatelli. Este é o mês de combate e prevenção de duas realidades preocupantes, o câncer de mama e a violência doméstica. O outubro rosa e roxo é para conscientizar a população sobre os riscos e o aumento de ambos os casos aqui nos Estados Unidos. No país, mulheres das comunidades estrangeiras, assim como as brasileiras, por exemplo, são as maiores vítimas dos dois problemas. Muitas vezes, as mulheres temem procurar médicos para fazer exames preventivos por serem imigrantes. E também são as maiores vítimas de violência verbal e física dentro de casa. Por isso, o Consulado do Brasil em Boston irá promover um evento especial com a participação de especialistas nas áreas de saúde, direito e psicologia, que terá painéis de debate sobre os dois temas. Quem for até lá vai poder compreender melhor os assuntos, receber orientações, esclarecimentos e tirar dúvidas também. Vamos discutir a grave questão da violência doméstica, explorando estratégias eficazes para combatê-la. Além disso, apresentaremos iniciativas do Consulado para apoiar e acolher mulheres que são vítimas dessa violência. Junte-se a nós nessa importante conversa. O evento acontece dia 25 de outubro, às 18h, no Consulado. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas no Instagram do Consulado, arroba cg.boston. Além disso, o Espaço da Mulher Brasileira, a EMOBI, continua cumprindo sua missão de acolher as mulheres brasileiras vítimas de violência. Convido as integrantes da comunidade brasileira a participarem dessas iniciativas para criar um ambiente cada vez mais seguro e solidário para as mulheres brasileiras nesta região. Um fotógrafo brasileiro virou destaque mundial ao vencer um importante concurso com um clique impressionante. O Nature's Best Photography International Awards é considerado o maior prêmio dos Estados Unidos no campo da fotografia de natureza. Esse é o Márcio Cabral, o brasiliense, que venceu nessa categoria, na categoria Landscape, com uma foto impressionante que você vê agora. Olha que lindo, gente. A obra recebeu o nome de Fireworks. Ela captura uma florada de Pailapantos, conhecida popularmente como Sempre Viva e Chuveirinho. O registro foi feito durante o nascer do sol na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. No mesmo concurso, Márcio ainda conquistou uma menção honrosa na categoria Wildlife, com a imagem Taper Diver de uma foto rara de uma anta mergulhando no rio Olho d'Água, junto com o cardume de Piraputangas. Essa segunda imagem que você viu agora foi capturada em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E já havia sido campeano prestigioso Nature Photographer of the Year. Márcio é um conhecido fotógrafo brasileiro de natureza e vida selvagem. Ele vem acumulando prêmios ao longo dos anos e diz estar honrado e feliz com tanto reconhecimento. Eu estou muito feliz por ter conquistado esses prêmios. Para mim é uma honra poder representar o Brasil internacionalmente. Um dos prêmios que eu ganhei foi no Epson Panel Awards, que é considerado a maior competição da fotografia panorâmica. Eu ganhei a categoria em 360 graus, com panorama subaquático do Abismo Ayumas, uma caverna incrível localizada em Bonito. Convido a todos a visitarem algum dia. Você necessita descer de rapel, é um rapel elétrico de 72 metros. Depois você mergulha em um lago que, nas manhãs de dezembro, o sol aparece por algumas horas e você consegue capturar cenas incríveis subaquáticas. É considerado um dos melhores mergulhos do Brasil e um dos melhores mergulhos de caverna do mundo. A outra foto minha que venceu foi na Chapada dos Veadeiros, em um concurso nos Estados Unidos, o Nature's Best, que é considerado um dos principais concursos americanos de natureza. E essa foto foi feita durante o nascer do sol. E essas plantas, elas conseguem refletir, elas têm a capacidade de refletir a luz do sol, do contraluz. E então elas parecem que têm luz própria. Por isso o nome da foto se chama Fireworks. Então, eu estou muito feliz de ter conquistado esses dois prêmios e poder mostrar ao mundo a beleza do Brasil. E convido a todos também a visitarem esses locais que são realmente incríveis. Vale a pena conhecer. E em Miami, no sul da Flórida, uma profissional vai oferecer uma imersão de aprendizado gratuito. Ela vai ensinar sobre arte e moda para iniciantes simpatizantes profissionais da área, abordando técnicas, processos criativos, desafios e muito mais. Os detalhes com a repórter Cune Rocha. A aula de imersão vai acontecer amanhã, em uma tradicional escola Universidade de Arte e Design de Miami. O encontro promete reunir brasileiros e estrangeiros interessados no mesmo tema, arte e moda. A convidada de amanhã é a artista Olivia Lambiase, que já expôs suas obras na sede do Consulado Geral do Brasil, em Miami. A autora de quadros vibrantes e cheios de personalidade, que pinta também roupas e bolsas, vai falar dos 10 anos de experiência pessoal, curiosidades da área, da relação da arte com a moda e dar dicas sobre processos criativos, desafios e soluções. O evento tem duração de 4 horas e já está com a agenda quase cheia, entre alunos interessados, profissionais e apaixonados por pintura. Então, se você tem interesse em aprender e desvendar esse mundo da arte, ainda dá tempo de se programar para se inscrever nesse encontro gratuito, no endereço que aparece aqui na sua tela. Nessa sexta-feira, dia 18 de outubro, a partir das 6 horas da tarde, eu comemoro 10 anos de carreira no evento Art Talk, com apoio do Consulado Brasileiro de Miami, com apoio também do The 55 Project, Sierra, Dakota e entre outros. Vai ser um evento muito legal, muito especial, que eu venho preparando com muito carinho para todos vocês. A gente vai ter o talk e depois, seguido, um coquetel com muitas surpresas legais que eu venho preparando aí para todos vocês. Depois do intervalo, hacker brasileiro, suspeito de invadir sistemas de instituições dos Estados Unidos, como o FBI, é preso. E o homem que levou fentanil para uma creche e matou uma criança em Nova Iorque, é condenado a 45 anos de prisão. Américas no ar. Oferecimento. Rejobship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. A polícia federal deflagrou uma operação em Minas Gerais para prender um hacker brasileiro que promoveu uma massiva invasão aos sistemas da PF e de outras instituições internacionais. Muitas delas daqui dos Estados Unidos. O hacker brasileiro chegou a divulgar dados sensíveis de 80 mil membros da InfraGuard, uma agência norte-americana que tem parceria com o FBI e entidades privadas de infraestrutura crítica do país. Esse hacker mineiro também teria sido responsável pelo vazamento de dados da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e de empresas como a Airbus. No Brasil, o suspeito vendeu na Dark Web dados da Polícia Federal após invadir os sistemas da PF ao menos duas vezes. Os investigadores não divulgaram o nome ou a imagem do hacker brasileiro. Revelaram apenas que a prisão aconteceu em Belo Horizonte. O investigado vai responder pelo crime de invasão de dispositivo informático qualificado pela obtenção de informações e deve ter um aumento de pena pela comercialização dos dados obtidos. A PF disse que a investigação vai ter continuidade para identificar eventuais outras invasões cibernéticas que foram cometidas por esse suspeito. E um vídeo policial está dividindo opiniões no Arizona. As imagens mostram os agentes agredindo um homem que não teria atendido a ordem de prisão. O problema é que ele é negro e deficiente auditivo. Uma investigação foi aberta e a Justiça pediu para as pessoas não tirarem conclusões precipitadas. Os oficiais alegam que o homem é um bandido e que tentou roubar uma bicicleta. Mas testemunhas dizem que houve abuso de força. As imagens mostram a polícia dando voz de prisão a um homem que se assusta e reage. Os agentes então entram em confronto corporal, dão socos e derrubam Tyone McAlpin no chão. É possível ver os oficiais ordenando que ele põe as mãos nas costas enquanto pressionam a cabeça dele no chão. Um homem resiste e leva mais socos. Segundos depois, uma taser é disparada. Boa, é a mão de braço! É a mão de braço! Tyone é deficiente auditivo e, sem visualizar os policiais, não entende o que eles dizem e continua resistindo. Minutos depois, uma mulher aparece e avisa aos agentes que o homem não consegue ouvir. É portador de deficiência. Ele foi levado preso por tentativa de roubo de uma bicicleta com agressão e por resistência à prisão. Mas testemunhas dizem que não havia confirmação do crime e que os policiais abusaram da força. Pouco depois, as denúncias iniciais de roubo foram retiradas. Mas Tyone ainda enfrenta acusações de agressão e resistência à prisão. Uma investigação administrativa foi aberta. As autoridades pediram ao público para não tirar conclusões precipitadas até que todas as evidências sejam reveladas. O homem que, no ano passado, escondeu mais de 10 quilos de fentanil em uma creche do Bronx, em Nova York, acaba de ser condenado a 45 anos de prisão. Na época, a gente mostrou o caso aqui no Américas no ar. A ação criminosa desse homem provocou a morte por overdose de um dos bebês e internou outros três. Nicolas Dominique tinha 22 meses de idade quando foi deixado na creche e não voltou mais para casa. Ele sofreu uma overdose ao ter contato com uma grande quantidade de fentanil que estava escondida embaixo do piso da Instituição de Cuidados Infantis no Bronx, em Nova York. Além de Nicolas, outros três bebês acabaram intoxicados e foram hospitalizados. Eles só sobreviveram após os médicos usarem neles o medicamento Narcan, que reverte overdoses. Quem levou a droga sintética, que é 50 vezes mais potente do que a heroína, para dentro da creche, segundo a polícia, foi Alex Herrera Garcia. Após o crime, ele chegou a fugir dos Estados Unidos para o México, mas foi preso. Na corte, ele confessou que estava traficando e usava o piso da sala de jogos da creche para esconder a droga. Na audiência final do caso, ontem, ele pediu perdão aos parentes das crianças e ouviu o juiz anunciar a sentença. 45 anos de prisão, sem chance de regressão ou condicional. Félix é casado com a dona da creche, Gray Mendes, de 36 anos. Ela e outras três pessoas também foram presas em conexão com o crime. Segundo a polícia, o grupo estava usando as instalações da creche para traficar drogas e ficar longe dos olhos da polícia. A seguir, Estados Unidos vão promover a ação para incentivar investimentos para a rede ferroviária do Brasil. E o governo impõe regra do clique para cancelar, forçando empresas a facilitar a vida dos consumidores que querem cancelar assinaturas online. A agência de comércio e desenvolvimento dos Estados Unidos anunciou que vai financiar uma missão comercial que trará aqui para o país uma delegação de líderes do setor ferroviário brasileiro. A ideia é construir parcerias entre as indústrias dos dois países, oferecer novas tecnologias e ajudar a acelerar a modernização e descarbonização da rede ferroviária de carga do Brasil. A vinda da delegação brasileira será no dia 20 de outubro e até o final do mês, o grupo formado por 10 membros de representantes dos setores público e também privado viajará para a capital Washington, Dallas e Chicago. A ação vai permitir troca de experiências, demonstrações tecnológicas de ponta dos Estados Unidos e chances de conectar as fontes de financiamento para projetos lá no nosso país. O governo norte-americano também anunciou que fará um briefing comercial público em Chicago no final do mês para que empresas dos Estados Unidos saibam sobre as oportunidades de desenvolvimento comercial no Brasil. A rede ferroviária de carga do Brasil é uma das maiores do mundo, mas segundo especialistas, embora esse seja um dos meios de transporte mais limpos, há muitas oportunidades para descarbonizar ainda mais e construir resiliência nesse setor tão importante. Agora a gente muda de assunto para falar de um problema que praticamente todo mundo já passou, tentar cancelar algum serviço de assinatura e simplesmente não encontrar um modo de fazer isso de forma rápida. Mas agora a Comissão Federal de Comércio vai exigir das empresas o click to cancel, um botão visível e de fácil acesso em sites e plataformas para que os consumidores possam encerrar serviços. Os detalhes com a Carolina Camargo. A situação é recorrente. Você faz uma subscription, se arrepende e não consegue cancelar, porque a empresa impõe uma série de obstáculos para que você encerre o serviço de forma simples e rápida. Mas, em breve, isso será proibido. É que a Comissão Federal de Comércio acaba de aprovar uma lei chamada click para cancelar. A regra vai exigir que as empresas tornem o cancelamento de qualquer membership ou assinatura tão fácil quanto foi para se inscrever. Se a assinatura foi feita online, o encerramento dela tem de ser online. E se foi feito pessoalmente, a empresa terá de dar opção de desistência online ou por telefone. A nova regra também vai proibir que os vendedores promovam materiais que não sejam verídicos e que não possam ser comprovados. Além disso, os termos do contrato têm de ser claros e fáceis de serem encontrados. Outra mudança exigida para as empresas é que o consumidor precisa ser informado com antecedência e estar completamente ciente de todos os custos e valores a serem pagos ao contratar o serviço. E as pessoas têm de concordar formalmente com os termos propostos antes das cobranças. As mudanças vêm após um aumento considerável no número de reclamações sobre dificuldades nos cancelamentos de serviços nos Estados Unidos. As queixas deram um salto de 42 por dia em 2021 para 70 por dia em 2024. A intenção da nova lei federal é acabar com truques e armadilhas, economizando o tempo e o dinheiro da população. As mudanças, que entram em vigor 180 dias depois da lei ser publicada no registro federal, querem combater práticas injustas ou enganosas em uma economia cada vez mais digital. Quem violar as regras poderá sofrer penalidades. Com o avanço da venda pela internet de cursos e assinaturas de serviços, é muito importante uma lei que beneficia e protege o consumidor. Neste caso, a nova regra criada pela Comissão Federal do Comércio é extremamente benéfica para a proteção do consumidor final. Um outro ponto importante a se lembrar é que vendas e o crescimento de vendas pela internet também geram diversos golpes. Por isso, o consumidor deve analisar e ler o contrato com muita atenção, certificando-se que tudo que está no contrato é o que de fato está sendo oferecido para que o consumidor não venha receber gato por lebre. A administração Biden está invocando a lei de produção de defesa porque o país está sofrendo uma série de escassez de produtos, inclusive na área de atendimento à saúde. Algo que, segundo os especialistas, não poderia acontecer, mas acabou sendo inevitável diante dos desastres sofridos com a passagem de dois furacões. Uma das maiores preocupações do governo é a falta de fluidos intravenosos. Hoje, os estoques estão criticamente baixos em todo o país. É que a maior fabricante desses fluidos dos Estados Unidos fica na Carolina do Norte, que foi devastada pelo furacão Hillin. E as operações na unidade, claro, foram severamente afetadas. Como resultado, há problemas na produção e na distribuição das soluções, incluindo algumas especiais para pacientes com falência renal que fazem diálise. Agora, em uma corrida contra o tempo, a Casa Branca invocou uma lei de guerra para dar à companhia produtora acesso prioritário ao material que ela precisa para limpar a fábrica, reconstruir o que foi destruído e se preparar para o reinício da produção. A mesma lei deve ser usada para normalizar o abastecimento de combustível na Flórida, que sofre de escassez após duas tempestades severas atingirem o Estado em menos de um mês. Por outro lado, o governo trabalha para dar conta da quantidade de pedidos de ajuda que chegam pelo Programa de Empréstimo para Desastre da Administração de Pequenas Empresas. A agência está com pouca reserva para dar o suporte que precisa, já que os furacões Helene e Milton fizeram com que 49 mil empresas solicitassem ajuda do governo. No próximo bloco, onda de frio que afeta Estados Unidos já provoca neve em algumas regiões. E você vai conhecer os dançarinos cariocas que venceram o Campeonato de Zouk aqui nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento Rejobship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros dos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Pela primeira vez na história da humanidade, o ciclo de água do mundo está desequilibrado. A afirmação foi feita pela Comissão Internacional sobre Economia de Água no Planeta e assustou governos e populações. Segundo o relatório publicado pela Comissão Internacional de Água, décadas de uso destrutivo da terra e da má gestão de água pelo ser humano colidiram com a crise climática mundial e todos esses ingredientes juntos desequilibraram o ciclo hidráulico do planeta. Isso significa que o complexo sistema de água que se move por debaixo da terra depois evapora para a atmosfera, se condensa e volta em forma de chuva, está sob intenso estresse e funcionando de forma irregular. A onda de calor intenso, baixo nível de água de rios e lagos, enquanto outras partes do planeta enfrentam inundações históricas, são consequências do aquecimento global. Hoje, quase 3 bilhões de pessoas enfrentam escassez de água no planeta. Os especialistas alertam que a situação mundial tende a piorar se nada for feito a esse respeito. Eles apontam que é preciso gerenciar melhor os recursos naturais e implantar massivos cortes de poluição. O inverno começa oficialmente aqui no hemisfério norte só em 21 de dezembro, ou seja, ainda falta pouco mais de dois meses. Mas mesmo assim, partes do país já estão registrando temperaturas super baixas diante de um sistema de frio que atinge os Estados Unidos. Em partes de upstate New York, como em Wilmington, já está até gente caindo neve em áreas montanhosas. Diante disso, autoridades alertam para o começo dos preparativos para a temporada de frio. Como fazer uma revisão no sistema de aquecimento das casas? Para quem tem fornalhas em casa, é importante trocar o filtro agora para evitar dor de cabeça quando o friozão chegar para valer. Outra dica dos especialistas é checar as frestas das janelas e portas para melhorar a vedação delas e impedir o vento gelado de entrar nas casas. Vamos aproveitar, dar uma olhadinha no tempo, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país. A gente começa por Boston, sol brilhando forte o dia inteiro, máxima de 61. Nova York, o mesmo cenário, por lá a máxima é de 68. Norfolk, Charlotte, a gente também tem sol forte. Em Atlanta, a gente já tem o tempo encoberto. Na Flórida, sol entre nuvens em toda a região. Miami tem previsão de chuva com mínima de 76, máxima de 80. New Orleans, tempo encoberto. Houston, a mesma coisa, com máxima de 81 graus, mínima de 61. Em San Antônio, um pouquinho mais quente, máxima bate 84. Sol entre nuvens na previsão. Tempo encoberto também em El Paso. Já chegando em Albuquerque, tem pancada de chuva prevista ao longo do dia, com mínima batendo 48. Em Phoenix, o sol aparece entre nuvens, mas ao longo do dia tem trovoada prevista. Muito cuidado nessa área. Em São Francisco, lá na Califórnia, um solzão aparecendo bem lindo amanhã, 77 de máxima, nessa sexta-feira. E em Las Vegas, sol entre nuvens, mínima de 59 e máxima de 73. E dançarinos cariocas brilharam em um campeonato de dança Zouk e ficaram em primeiro lugar na disputa que rolou em Phoenix, no Arizona. Pois é, olha, o casal impressionou nas técnicas, nos passos acrobáticos e, claro, no gingado, como mostra agora pra gente a repórter Carla Marim. Movimentos fluídos, sensuais e até improvisados, além, é claro, da forte conexão demonstrada pelos parceiros. O Zouk é um gênero musical e uma dança, originários das Ilhas do Caribe. Mas, na pista, os brasileiros dominaram de tal forma que o estilo Brazilian Zouk é o preferido entre profissionais e amadores. Os cariocas Ana Reis e Pedro Castro são os atuais campeões do Brazilian Zouk World Championship, que aconteceu em Phoenix, no Arizona. A dupla levou o primeiro lugar na categoria Showtime Profissional, que engloba técnicas de dança do Zouk brasileiro e passos acrobáticos. Ana e Pedro também participaram de outras categorias individualmente neste mesmo campeonato e garantiram o pódio. A gente estava participando dos maiores eventos, a gente estava tendo uma repercussão super positiva, feedback super positiva das nossas aulas, das nossas shows, e foi aí que a gente entendeu que essa demanda estava acontecendo e começamos a planejar a nossa turnê, a nossa tour nos Estados Unidos. Sim, uma turnê que está acontecendo agora. A gente está feliz de estar dividindo ela com vocês. E é uma turnê muito positiva, porque nos dois primeiros meses da turnê a gente participou do Mundial de Zouk e ganhamos. A dupla está conquistando os apaixonados pelo ritmo. É que além de usar e abusar de técnicas de dança de outras modalidades, como o balé, eles também misturam ritmos genuinamente brasileiros. Os parceiros na pista escolheram o Zouk brasileiro para competir e difundir a modalidade mundo afora. E depois de uma temporada no Canadá, chegou a vez dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, nós já passamos por várias cidades. Nós passamos até agora por San Diego, por San José, passamos por Washington DC. Passamos por Seattle, passamos por Boston. E agora a gente está em Nova York, fazendo esse trabalho de levar não só a dança, mas também a nossa cultura. Então, tentar dividir um pouquinho com todo mundo, com todos os alunos, a nossa experiência e o nosso amor e a nossa paixão pelo Zouk brasileiro. É isso aí. Parabéns a esse casal brasileiro que esbanjou talento, né, Evelyn? Incrível. Vendo parece ser fácil, mas é bastante desafiador. Tem muitas detalhes e regras que tem que seguir. Eles são incríveis. Fizeram bonito. Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece a sua audiência, continua com a gente porque está chegando o Rico e Lázaro. Amanhã tem mais Jornal Américas no Ar. Até lá. Até.